Bom, passando todo um resumão sobre a história, eu tentei passar aqui de forma mais sucinta para a gente ter um mínimo de contexto para cair no que afinal que é design. Então, design é a ciência que une a razão com a intuição para projetar através de uma metodologia algo que visa resolver um problema ou melhorar o status quo. Essa definição foi eu que fiz, não foi o nosso grandíssimo Alexandre Vonner, mas eu coloquei a imagem dele aqui em forma de homenagem. Inclusive, uma das coisas que eu mais lamento até hoje em dia no canal do Tiff foi não ter trago ele aqui, não ter trazido ele aqui, faltou muito pouco. Infelizmente, depois que eu conversei com ele por telefone, um mês ou dois meses, mais ou menos, ele veio a falecer. Mas enfim, é um grande designer também, procuro pela história, um dos maiores designers brasileiros que nós temos, né? O nosso querido Alexandre Vonner. E tem uma frase, ou melhor, tem uma sentença, né? Uma definição sobre design da Mônica Moura, que eu encontrei na internet alguns tempos atrás, mas, que ela define o que é design. E essa definição dela é tão didática, que eu sempre acabo utilizando, tá? Essa professora de design, que ela fala o seguinte. Design significa ter, e desenvolver um plano, um projeto, significa designar. É trabalhar com a intenção, com o cenário futuro, executando a concepção e o planejamento daquilo que virará a existir. Criar, desenvolver, implantar um projeto. O design significa pesquisar e trabalhar com referências culturais e estéticas, com o conceito e da proposta. É lidar com a forma, com o feitio, com a configuração, a elaboração e o desenvolvimento e acompanhamento do projeto. Acredito que talvez seja a definição mais resumida e ao mesmo tempo completa, assim, sobre design que eu já encontrei por aí. Que ela aponta várias questões do nosso trabalho, né? Então, é pesquisar, é trabalhar com referências culturais e estéticas, é trabalhar com conceito, é trabalhar com proposta, né? Com objetivo, é configuração, é desenvolver um plano de ação, é projeto, né? A gente já até viu essas palavras, né? De designar, lá no início da etimologia. Então, penso que design é isso tudo e essa definição resume bem. Deixa aí a sua definição do que é design também. Sobre a definição do que é design, além de falar o que é, é importante ressaltar o que não é, porque aí assim a gente acaba eliminando ruídos, né? Então, o que não é design? Design não é por acaso. Design não é o acaso. Design não baixou o santo e você vai fazer um design na inspiração divina. Não é assim, né? Também não é assim, ah, vou fazer aqui de qualquer jeito. Não é desleixado, não é desorganizado. Design não é inculto, né? Não é contra a ciência. Não é esse movimento inculto, né? Contra a intelectualidade. Não é achismo. Então, vou fazer porque eu acho e pronto. Não é hedonista. Vou fazer porque eu quero e eu quero isso no meu portfólio e pronto. Não é segregador, né? Não divide. Não exclui o uso de ninguém. Não é mal acabado, mal feito. E também não é arte, né? Tem algumas peças de design que podem até ser consideradas arte. Existem sim elementos artísticos. Existem sim artefatos. Certas coisas da arte, né? Que nós podemos incluir no nosso design. Que nós incluímos no nosso design. O design também vem da arte, né? Tem uma história intrínseca com movimentos artísticos. Não tem como fugir. Porém, design, como você viu, nasceu a partir da Revolução Industrial. E ele vem com um objetivo, né? Ele vem com uma proposta de cumprir. De propor uma solução. Uma resposta para algum problema. Então, a arte é um questionamento de um problema. O design é a resposta, é a solução para um problema. Então, na arte, você pode ser mais hedonista. Você pode ter mais achismo. Às vezes, até certo desorganizado, né? A arte vem para questionar. Vem para fazer você pensar. Vem para, às vezes, até dificultar uma informação ali. Para você interpretar da maneira que você quiser ali e pronto. O design é um facilitador, né? Ele vem para facilitar. Ele vem para traduzir uma informação complexa de maneira simples para quem vai consumi-la. Então, design facilita. A arte tende a complicar, né? Afinal, ela vem para causar realmente sentimentos na gente, né? Não que design não cause sentimentos ali. Não atinja alguns pontos até no nosso fígado. Mas ele é um facilitador, né? Ele é um resolvedor de problemas. A arte é um questionador. E o que é design, então? Então, design é ciência, né? Design segue uma metodologia. Segue um traçado, né? Não é por acaso ou ao acaso. Design é funcional. É estética, é universal, é organizado, é minucioso. Design é projeto. Design é pesquisa. Design é forma, é configuração. Configuração, é referências, é cultura, é inteligente, é tecnologia, é ecológico, né? Não tem como também fugir disso. É linguagem, né? É comunicação, é negócio. Design é negócio no sentido de conversar com o negócio e conversar com o usuário, tá? Design é uma boa experiência. Design é racional. Design é usabilidade. Design é psicologia. A gente utiliza muito. Enfim, design é um facilitador. Bom, espero que você tenha entendido ali o que é design, né? E tenha ficado claro pra você. Daqui a pouco a gente já vai voltar um pouquinho naquela própria definição. E aí E aí E aí E aí